Olá pessoal, 2020 chegou e o Minuto CP2 está de volta. Começamos o ano com notícia boa para quem estava aguardando o edital para o segundo ano do Fundamental. O CP2 vai sortear 55 vagas distribuídas entre os campings Genho Novo 1, o Maita 1 e Tijuca 1. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e a taxa é de R$ 40. O CP2 também está selecionando professores substitutos para diversas disciplinas. As inscrições vão até 20 de janeiro e você pode conferir todos os detalhes dessa seleção em nosso site. Em fevereiro, começam as inscrições para o Prof.EPT. Para 2020, o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica está com mais de 900 vagas em todo o Brasil. 20 vagas serão oferecidas pelo CP2, sendo metade reservada para servidores da rede federal. Agora o assunto é o SISU 2020. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada vão de 21 a 24 de janeiro para quem fez o Enem em 2019. Quem quer cursar licenciatura nas áreas de Ciências Sociais, Filosofia, Geografia ou História, já pode selecionar o Colégio Pedro II. E se você acha que acabou, segura aí que tem mais. No site do CP2 fizemos uma retrospectiva com alguns momentos que marcaram o nosso 2019. É só acessar o nosso site para conferir essa e outras matérias. Ficamos por aqui e até o próximo Minuto CP2.